Insetos, coisa desagradada na sua casa, na sua empresa. Você que está com problemas, vai chamar uma empresa, detetizador, ele cobra uma nota preta, né Pedro? Vai usar algum produto comercial, o efeito não é o ideal. Previnilar, guarde esse nome. O que faz a Previnilar, Pedro? Esse produto, inclusive, é um detetizador. Então vocês fazem todo e qualquer produto para detetização, né? No caso, esse aqui, olha, é um kit especial que eles estão fazendo. Vêm os dois frascos de um litro cada um, mais o pulverizador, né? O pulverizador. E vem nessa sacolinha, certo? É um kit. Esses dois litros dão para quê? Por exemplo, dão para uma casa... Uma casa, assim, aproximadamente de 5 a 6 cômodos, é o suficiente para 6 meses. Tá, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Primeiro, esse produto aqui não é tóxico, certo? Não é tóxico, você não vai ter problema. Segundo, você mesmo vai aplicar. Ah, mas eu não sei... É simples. Isso. Primeiro, é como se você fosse borrifar água numa planta, né? Isso. Você vai lá na sua casa, na sua empresa e... Certo? Durante 6 meses a sua casa fica protegida. Sua empresa também, tá? Me diga uma coisa, esse kit que vem com os dois frascos, ou seja, dois litros, né? Mais o borrifador e a sacolinha. Quanto que você está fazendo? 3 mil. 3 mil cruzeiros? Então, olha, 3 mil cruzeiros, tá? Eles despacham para qualquer parte da capital de São Paulo. Isso. Certo? Agora, se você for buscar lá na Previnilar, é mais barato. Você faz R$ 2,500. R$ 2,500. Na Previnilar, R$ 2,500. Despachando, na capital de São Paulo, para qualquer lugar da capital, 3 mil cruzeiros. Atenção, você que quiser revender os artigos da Previnilar, pode entrar em contato com vocês também? Pode entrar em contato. Quem quiser, então anota o endereço. Previnilar fica na rua 7 de abril, 34, no centro. É no sexto andar, tá? O fone é o 366377, sábado e domingo essa promoção, das 9 até 1 da tarde. Eles vão estar com o plantão, sábado e domingo, né? Promoção vai até perder de vista. Aceita um chequinho pré e não vá perder a sua chance. Você vai economizar e ter um excelente resultado. Aceita um chequinho pré e não vá perder a sua chance.